Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As autoridades só olham para os bairros e esquecem do centro da capital. Deixa eu falar uma coisa para você que está aí do outro lado. Nós visitamos o centro da capital e eu estive lá conversando com os comerciantes, estive conversando com os passageiros de transporte público que sempre rodam por ali e a gente vai preparar um material bem bacana que segunda-feira vai estar aqui no ar na tela do Namira para você entender o que é que acontece no centro da capital. Mas, Valdir, tem notícia contigo aí? É, Luiz, mas antes de eu chamar a próxima notícia, eu quero dizer o seguinte. Acabei de mandar um abraço pro Paco, que está lá em Orlando, e ele já mandou uma mensagem pra mim. Valdir, obrigado, tá? Paco, que é venezuelano, trabalhou, treinou conosco aqui em Manaus, e agora mora lá em Orlando com seu amigo, com seu parceiro, né? Diz que agora já não é mais amigo, é parceiro mesmo, estão vivendo bem. Abraço aí pro casal, tá bom, Paco? Felicidade, meu amigo. Um jovem de 19 anos foi executado com oito tiros na noite desta quarta-feira no bairro da Paz. Exatamente, oito tiros, meu amigo. A vítima já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo. Só uma passagem, né? Vitor Mazulo, coloca aqui na tela. O crime aconteceu dentro desta casa, na rua Amazonino Mendes, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Os policiais da 17ª SICOM foram acionados para ocorrência. A vítima estava nessa motocicleta que veio do município de Urucurituba. O veículo foi roubado no Parque 10. A vítima foi identificada como Bruno de Sousa Lima, de apenas 19 anos. Segundo a polícia, Bruno já tinha duas passagens por roubo. Ele foi abordado por dois homens ainda não identificados que o perseguiram. Na tentativa de se defender, ele entrou nesta casa e invadiu a residência. Os homens também entraram e efetuaram disparos de arma de fogo contra Bruno. O corpo dele foi encontrado embaixo de uma cama. A viatura do setor 6242 foi acionada via CIOPES, né? De que havia um homicídio aqui na rua Amazonino Mendes, no bairro da Paz. Chegando ao local, nós fizemos um levantamento aí com um relato de populares de que uma motocicleta com dois ocupantes vinha perseguindo a vítima, que também estava num veículo, uma motocicleta roubada, com restrição de roubo. Nós fizemos o levantamento. Esse veículo foi roubado aí pela parte da tarde, lá na área do Parque 10. A vítima, que é o Bruno de Souza, ele invadiu uma residência, né? E os dois elementos invadiram em seguida e efetuaram mais de 10 disparos, vindo a pegar aí 7 ou 8 no levantamento feito pela perícia. Quanto à vítima, nós verificamos aí perante o sistema do CIOPES que ele tem pequenos delitos, né? Alguns roubos, alguns furtos e é bem conhecido aqui na área do bairro da Paz. E agora o caso está na mão aí da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. No local do crime, a perícia encontrou diversos projéteis. Por meio das câmeras de segurança, os suspeitos do crime podem ser identificados. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O corpo de Bruno foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Obrigado, Vazulo. Agora é o seguinte, falei uma passagem, né? São duas passagens, já tinham duas passagens, estava com uma moto roubada. Duas passagens que foram registradas. Agora, quantos crimes esse animal já não estava, já não vinha carregando aí nas costas? Luiz, meu amigo, eu estava estranhando aí quase 50 horas sem assassinatos. Mas agora parece que normalizou aqui a criminalidade na nossa cidade. Com certeza, Valdir, não tem como, no meio dessa guerra de facções, passar aí mais de uma semana sem ter gente morrendo. Porque tem horas que o camarada vai ser cobrado. Se não pagar aquilo que está devendo, você já sabe, vai pro saco e termina desse jeito como terminou ontem aqui na cidade de Manaus. E olha só, vamos pra outro assunto, 10 e 31. E pra ajudar no combate à criminalidade, o governador Wilson Lima entregou na manhã desta última quarta-feira equipamentos para as forças de segurança pública do Estado. O investimento foi de mais de 3 milhões de reais. E você confere agora com a Patrícia de Paula na tela do Namira. Os 140 novos equipamentos destinados à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública foram comprados com recursos próprios, doações e convênios com o governo federal, segundo o governador. No início desse ano nós percebemos uma movimentação das organizações criminosas, daquelas que lidam com a questão do tráfico de drogas. E eu fui a Brasília pedir apoio do Ministério da Justiça e conversei com o ministro Sérgio Moro. Entre os itens entregues estão lanchas como essa, que são lanchas blindadas para combater o narcotráfico nos rios da Amazônia. E determinei também ao secretário de Segurança Pública que use todos os recursos de inteligência, todos os recursos letais, até o que a legislação nos permitir para sufocar essa história do tráfico de drogas, que tem resultado na maioria dos crimes que acontecem na capital. Mais de 80% dos assassinatos tem relação com o tráfico de drogas, sobretudo nessas questões que acontecem nos rios aqui do Amazonas. Com reforço nos equipamentos, o governo acredita que o policiamento será mais efetivo, tanto aqui na capital, quanto nos principais municípios do interior. Governador, é o que a gente espera, é o que a sociedade amazonense espera, é que com esses equipamentos, sim, a gente possa recuperar, retomar o estado do Amazonas, que infelizmente, com muitas das ações que acontecem no nosso dia a dia, a gente percebe que está cada vez mais na mão dessa criminalidade. A gente precisa responder e dessa forma, dessa maneira que foi respondida ontem, trazendo investimento, trazendo equipamento para reforçar as nossas forças de segurança. Valdir, a gente espera, de verdade, eu como cidadão amazonense, do interior do estado, eu espero que esses equipamentos possam chegar também no interior, que é onde a gente percebe que a demanda, tanto do tráfico de drogas, quanto de assaltos e crimes que vêm acontecendo, vem aumentando, é no interior. É verdade, Luiz, mas já é muita coisa, Luiz, esse material aí, a polícia já vai ter um suporte muito grande para que possa combater de frente a criminalidade que hoje vem ocasionando aqui na nossa cidade e no nosso estado. Mas eu quero dizer o seguinte, não só para o secretário, mas principalmente para o governador, que essas palavras, governador, se torne em ação, em ação, combater de frente, que a gente possa usar bastante sal para assalgar esses vagabundos, tá? O homem foi preso, suspeito de assaltar duas jovens, agora o detalhe, ele estava pego com um bebedor, como é que é? Bebendo cachaça com os celulares roubados na mão! Foi isso mesmo, diretor? Então coloca aqui a Bárbara para me contar melhor essa história. Pois é, né? Quando a gente pensa que já viu de tudo, aí a gente se depara com essa situação, com essa história, com esse homem de 50 anos, que teve a ousadia de roubar os celulares dessas duas jovens, né? Uma de 17, outra de 18 anos, que estavam na frente da casa delas, esperando ali o motorista de transporte por aplicativo. E nesse momento, esse homem apareceu na motocicleta, acabou roubando essas duas jovens, fazendo menção ali, elas contaram para a polícia, né? Que ele fez menção que estava armado e elas ficaram com medo, e aí entregaram os celulares. Foram fazer o boletim de ocorrência, e aí nesse período, os policiais logo conseguiram localizar onde esse homem morava, e lá a própria esposa dele falou que ele era usuário de drogas, que ele tinha problemas com essas coisas, enfim, e aí indicou onde ele estaria. E paz-me, ele estava simplesmente no supermercado, no bairro Novo Israel, onde tudo aconteceu na Zona Norte, e bebendo cachaça com os dois celulares roubados nas mãos, simplesmente exibindo ali o seu feito. Diante dessa situação, ele foi preso e encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Gente, é o que eu sempre digo, não assalta, não rouba para comprar comida. É só para comprar drogas e, no mínimo, uma cachaça, uma cerveja. Meu amigo, vai ser o recado da semana. Você que está me assistindo em casa, que é usuário, se afaste da droga, esqueça isso. Esse é o pior caminho que você possa seguir. Mas, Luiz, graças a Deus, a polícia agiu. Primeiro as vítimas que fizeram a parte dela, foi lá registrar o boletim de ocorrência. A polícia agiu e já colocou o vagabundo atrás das frases. Rapaz, eu fico pensando que passa na cabeça de um vagabundo desses. 50 anos de idade, meu irmão. Eu tenho certeza, Valdir, que ele tem família, né? Eu só não sei se ele tem filho, mas se ele tiver, olha a vergonha para os filhos dele. Um camarada de 50 anos de idade, finge que está armado para assaltar duas jovens, para pagar bebida, para sustentar o vício. Pelo amor de Deus, meu irmão, ele vai procurar o que fazer. Eu queria que ele fizesse isso com um policial militar. Eu queria que ele tentasse fingir que estava assaltando um policial militar, para ele ver qual a resposta que ele teria. Aí não dá, meu irmão. 10h37, olha só. Corpo de técnico em enfermagem, desaparecido desde domingo, foi encontrado em uma praia às margens do rio, lá em São Gabriel da Cachoeira. Quem tem os detalhes é o Marcelo Bezerra, o lobo da informação, na tela da Dona Mira. Isso mesmo, em São Gabriel da Cachoeira, o corpo de um homem, identificado como técnico de enfermagem, o Charles Almeida da Silva, foi encontrado na manhã de ontem, às margens do Rio Negro. Ele estava desaparecido desde o último domingo, quando saiu para passear. A polícia investiga a motivação e a autoria desse crime. Vale relembrar que só esse mês, já foram encontrados quatro corpos às margens do Rio no município. Volto com você, aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Que situação, meu irmão. Que situação. Já vamos para o intervalo, meu diretor? Já vamos para o intervalo? Ah, aí não dá. Deixa eu vir aqui para dois. Corta para dois, Leão. Estou aqui eu com o Valdir Rocha para dizer o seguinte. A gente vai, mas a gente volta. É jogo rápido, não sai daí não.